Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e review Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. Além do mais, se você quiser garantir um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2 mil lojas. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com 5 reais de saldo. Link na descrição. Então vamos começar meu review pelo seu design. Aqui temos realmente um aparelho muito bonito. Ele muda a sua tonalidade de acordo com a luz. Aqui eu tenho esta versão Star Blue. Quanto a sua especificação em si, ele tem 204 gramas de peso com 8.3 milímetros de espessura. A sua traseira é em vidro, Gorilla Glass 5. A sua lateral em plástico. A sua biometria também fica na sua parte lateral, assim como seus botões de volume. Na sua parte superior, podemos encontrar a certificação JBL, que vamos conferir mais à frente. Alto-falante, saída para fones de ouvido, assim como infravermelho. O seu celular vira literalmente um controle remoto. Vale lembrar que também este aparelho, como vários outros modelos da Xiaomi, tem a certificação IP53. Ou seja, resistente a respingos de água. Na minha opinião, essas bordas retas deram um charme ao aparelho, viu? Aqui na sua parte inferior, podemos ver a sua entrada do chip e cartão de memória. E na sua parte frontal, temos aqui o seu furo que abriga a sua câmera frontal. Um detalhe que vale a pena destacar, ele tem capinha já na sua caixa, viu? E também já vem película já aplicada. Um ponto que eu curti bastante, este modelo, ele não tem aquelas bordas tão avantajadas. Elas estão sob controle. Então chegamos a um dos seus principais destaques. A tela do aparelho é simplesmente sensacional. Uma tela com 6,67 polegadas, rodando na resolução Full HD+, tecnologia AMOLED, preto, realmente preto, cores vivas. Além do mais, 120 Hz a taxa de atualização da tela e a taxa de atualização de toque de 360 Hz. É uma tela muito responsiva, realmente. E o brilho, ele pode chegar até mesmo a 1200 nits. Ou seja, você tem um brilho realmente excepcional até mesmo na luz do sol. Tudo isso protegido pelo Gorilla Glass 5. Também temos suporte ao HDR10 em vídeos, no YouTube, serviço de streaming, por exemplo. É uma tela simplesmente sensacional. Quanto a câmera do aparelho, temos um sensor principal com 108 megapixels, ultra-wide com 8 megapixels e outro sensor de 2 megapixels para macro. É isso mesmo, 3 câmeras funcionais, meramente um detalhe estético e aqui o seu flash. Mas dá um visual bem legal aqui na sua carcaça, apesar de não ser todos os furinhos câmeras. E a sua lente da câmera frontal com 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar passando na tela algumas fotos para vocês verem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então como vocês viram na prática, qual é a minha conclusão sobre estas câmeras? A sua câmera frontal, ela oferece boas fotos, um alto contraste, cores precisas e vivas. O HDR trabalha bem, poderia ser 20 megapixels, mas apesar da sua resolução de 16 megapixels, ele tem um nível de detalhes interessantes, são fotos realmente boas. E quanto a sua câmera traseira de dia, um excelente nível de detalhes, imagens realmente limpas, um bom contraste e faixa dinâmica, o HDR cumpre bem o seu papel e cores fiéis à realidade. Agora fotos noturnas com sensor principal, as fotos noturnas possuem o modo noturno automático, são fotos bem coloridas, boa exposição e alcance dinâmico, o ruído ele é aceitável, no geral fotos acima da média pela categoria do aparelho. E quanto ao sensor ultra wide, ele é excelente apesar de 8 megapixels, tem cores vivas e precisas, faixa dinâmica excepcional, a noite é uma qualidade aceitável, o modo noturno ajuda bem na câmera ultra wide. E o sensor macro é um sensor básico com 2 megapixels, foco fixo, a quantidade de detalhes é ok, o ruído é tolerável, no geral é uma câmera nada demais. Quesito filmagem do aparelho, a sua câmera macro suporta 720p, 30 fps, a sua câmera frontal, ela suporta a resolução Full HD, porém a 60 fps, um ponto super importante viu, vários aparelhos atualmente da Xiaomi não suportam tal opção. Então é muito interessante, e a sua câmera traseira suporta 4K, 30 fps, 1080p, 60 fps, ou seja, aqui temos uma câmera com um potencial realmente interessante. Então vamos conferir os seus vídeos na prática. Aqui temos gravação de vídeo 1080p, 60 fps, numa situação com muita iluminação. Aqui vocês podem conferir a definição do meu rosto, o alcance dinâmico ao final da tarde, como o aparelho se comporta. Câmera frontal do aparelho, numa situação com baixa luminosidade, 1080p, 60 fps, realmente é um diferencial até mesmo dentro da própria Xiaomi, porque poucos aparelhos estão fazendo 60 fps, em direta ao Poco X4 Pro, que tem um hardware muito interessante e não faz 60 fps. Essa câmera aqui, ela está me surpreendendo, porque até mesmo em baixa luminosidade, ele está mantendo bem os detalhes da imagem viu. Aqui temos realmente uma situação com baixa luminosidade, as luzes do poste, realmente, ainda assim, o aparelho mantém uma qualidade de imagem muito interessante viu. Realmente é uma câmera que eu estou surpreso. Gravação de vídeo 1080p, 60 fps, aqui na resolução 4K, 30 fps, aqui temos a resolução clássica Full HD, porém 60 fps, então temos aquela fluidez excepcional. Resolução 4K, 30 fps, ao final da tarde, realmente, aqui temos um resultado impressionante. Aqui temos a sua câmera principal, na sua filmagem em 1080p, 60 quadros por segundo. Como o aparelho se comporta, bem variado em quesito iluminação, aqui temos uma situação noturna, com a luz do poste, para vocês verem em quesito definição, sua captação de áudio, a estabilização também, 1080p, 60 quadros por segundo. Agora, um teste na resolução 4K, a 30 quadros por segundo. Logicamente, você já não tem toda aquela fluidez. Aqui temos a sua câmera ultra-wide, 1080p, 30 quadros por segundo. Dá para vocês terem uma ideia da estabilização de vídeo do aparelho, captação de áudio, como o aparelho se comporta nesta situação. Aqui temos a ultra-wide do aparelho, 1080p, 30 quadros por segundo. Mas dá para ter uma ideia do potencial desta câmera, numa situação com baixa luminosidade. Sem dúvidas, de dia, você tem resultados melhores, né? Aqui temos a sua câmera ultra-wide, numa situação com luminosidade terrível. Porém, o aparelho ainda assim tem uma qualidade realmente interessante, viu? Então, qual a minha conclusão sobre o quesito filmagem do aparelho? Bom, aqui temos realmente um ponto de muito destaque, seja em todas as câmeras, basicamente. Porque a sua filmagem com a câmera frontal, a estabilização de vídeo é presente, a qualidade é excepcional gravando em 4K. É bem detalhada e com cores fiéis. E mesmo à noite, o nível de detalhes ainda é interessante, a granulação também é muito bem controlada. Agora, a filmagem com a câmera traseira, os vídeos em 4K são ótimos, muitos detalhes e nitidez equilibrada. O ruído, ele é extremamente baixo, tem excelentes cores e alcance dinâmico. E mesmo à noite, está acima de sua categoria. Só peca no quesito estabilização, se estiver gravando em 60fps. E a filmagem com a câmera ultra-wide, ela tem cores excelentes, assim como o alcance dinâmico. Então, chegamos ao quesito desempenho do aparelho. Eu vou testar aqui o Genshin Impact, simplesmente o game mais pesado disponível atualmente. Lembrando que temos teste de jogos pesados aqui no canal, se vocês quiserem conferir outros games rodando no aparelho. Aqui no teste, vamos conferir o desempenho deste game. O Genshin Impact está rodando basicamente no médio, com algumas configurações para FPS em 60 para destravar. Temos aqui a faixa dos 30fps. Eu já adianto para vocês, que dá para rodar até mesmo na configuração alta. Porém, fica bem na faixa dos 30fps. Aqui no médio, fica mais próximo dos 40fps do que de 30. Então, vamos para a ação. Cadê meus amigos? Ya! Venham! Esse foguinho pesa bastante. Bom, queremos saber de FPS. 39, 38... Solta aquele poderzinho. Rapaz, eu não vi nada. Esse processador dele é realmente muito bem acertado. O Dimensity 920. 6 nanômetros. Lembrando que este aparelho tem versão com 6 ou 8GB de memória RAM. Então, o desempenho dele, basicamente você consegue rodar muitos jogos com a qualidade gráfica alta. É um aparelho que faz cerca de 500 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Então, como vocês viram, o aparelho segura a faixa dos 40fps, muito próximo disso. Realmente o aparelho roda muito bem. E dá para colocar muitos jogos, porque ele tem versão com 128GB ou 256GB. E o armazenamento tecnologia UFS 2.2 e ele suporta cartão de memória. Agora, quanto a sua performance no uso diário. Aqui temos realmente um aparelho muito estável. É um aparelho fluido. Você clicou, abriu. Basicamente, é um aparelho muito responsivo. E se você precisa da multitarefa, vamos voltar para Genshin Impact 6GB de RAM. Dá conta sim. Porém, se você vai usar para jogar exclusivamente muitos jogos em segundo plano, por exemplo. É recomendado a versão com 8GB de RAM para aproveitar ainda mais o potencial do aparelho. Já adiantando sobre sistema do aparelho. Ele está atualmente com Android 11, MIUI 12.5.7. Apesar de ser um aparelho da linha 11, ele não está na MIUI 13. Lembrando que ele também tem aquela função de adicionar memória RAM virtual. Que logicamente está ativada. Aqui nesta opção. Quanto a conexões, ele logicamente tem 5G. Até porque está no nome do aparelho. Dual chip, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi de sexta geração, rádio FM e infravermelho. Já aproveitando sobre a sua bateria. Aqui temos 4.500 mAh. Que no uso moderado, você consegue ali acima das 8 horas de uso. Agora, eu fiz um teste padronizado aqui do canal. Que eu deixo o aparelho com brilho no máximo. Reproduzindo o vídeo no YouTube sem parar. Este aparelho fez a marca de 11 horas e 23 minutos. Uma marca muito interessante pela sua categoria. Apesar dele ter menos bateria em relação aos outros aparelhos da linha Note 11. Ele ainda assim tem uma bateria boa. Porque ele tem uma tela AMOLED. Então é interessante você usar temas preto. Porque o preto, o pixel está desligado. Agora, sem dúvidas. O seu principal destaque. Da versão Pro Plus. É carregador. Porque ele tem um carregador de 120 watts na sua caixa. Um carregador basicamente monstruoso. Porque vários aparelhos intermediários ainda estão com 33, 67 watts. Este daqui é realmente muito forte. Então assim, traduzindo na prática. Bom, eu fiz alguns testes de carregamento. Ele tem vários modos que você tem que prestar atenção nisso aqui. Eu não vi muitos canais falando sobre. Você tem que vir aqui nas opções. Por exemplo, bateria. Acelerar carregamento. Você tem que mexer aqui nesta opção. Por quê? Se você não mexer, ele vai carregar com 100 watts. Agora, se você ativar o Mi Turbo. De acordo com a Xiaomi, o aparelho carrega com 15 minutos. Bom, eu não consegui esta façanha. E de acordo com o site do GSM Arena, deu 16 minutos. Aqui nos meus testes, ficou na faixa dos 18, 20 minutos. Mesmo assim, ainda é um carregador muito rápido. Neste modo de 120 watts, eu fiz outro teste com o aparelho desligado. Desativei esta opção, o aparelho demorou 30 minutos. Então assim, mesmo no modo mais lento, ele ainda assim é muito rápido para ser carregado. Então assim, é um ponto realmente muito interessante, viu? Com cerca de 18 minutos, você tem capacidade total de bateria 0 a 100%. É realmente muito interessante, viu? E o principal é que a Xiaomi manda o próprio carregador na caixa, né? Temos que valorizar. Então chegamos no quesito áudio do aparelho. Aqui temos um som estéreo, uma saída na sua parte superior e na sua parte inferior. Ele tem a certificação JBL, que não está aqui à toa. Realmente faz muita diferença. Além do mais, o aparelho tem Dolby Atmos. Se você não conhece esta tecnologia, recomendo você pesquisar. É simplesmente sensacional. Um som espacial. Quesito áudio do aparelho, eu vou deixar o som tocando para vocês verem. Então coloquem os fones de ouvido para a melhor experiência. Lógico que vocês não vão captar necessariamente a qualidade sonora total do aparelho, né? YouTube é estéreo, então vamos lá. Eu vou colocar o celular diretamente no microfone. E agora, aqui, um filme com suporte ao Dolby Atmos e logicamente em inglês para ter o Dolby Atmos. Cara, os efeitos são simplesmente sensacionais. O som espacial que você tem com suporte ao Dolby Atmos. Então, resumindo. A qualidade sonora do aparelho é simplesmente impressionante. O melhor aparelho que já passou aqui pelo canal, viu? E olha que eu já testei bastante celular top de linha, viu? A qualidade dele, basicamente, enfim, é um aparelho que superou o Poco F3, que era o atual campeão em qualidade sonora. O som dele é simplesmente potente, muito bem equalizado. Então chegamos às minhas conclusões. As minhas considerações finais sobre o Note 11 Pro Plus. O que eu posso destacar como pontos positivos e pontos negativos. A verdade é que é um aparelho muito bem acertado, viu? Difícil achar um ponto negativo neste aparelho. Bom, o que eu posso, enfim, destacar como pontos positivos, o que mais me chamou a atenção. Começando pelo seu design. Realmente é um design que já segue o padrão da linha Note 11. Então é muito bem refinado e como é o melhor da linha Redmi, então você tem aquele acabamento mais premium em vidro, Gorilla Glass 5. Ele também tem um suporte ao 5G, né? Como o próprio nome diz. Quesito acabamento, é simplesmente lindo. Não tenho o que discordar realmente neste aparelho. Outro ponto muito positivo é quesito tela do aparelho. 120 Hz. 360 Hz. A taxa de atualização de toque. Ele tem suporte ao HDR10 em vídeos, serviço de streaming. E o seu principal chamatriz, sem dúvidas, é o carregador Brabo de 120 watts. De acordo com a chama, é 15 minutos para carregar, né? Porém, eu consegui carregar ele em menos de 20 minutos, né? E vocês viram que tem que ativar a configuração lá dentro do menu de bateria para sim usar os 120 watts. Caso contrário, 100 watts. Mas ainda assim carrega muito rapidamente, viu? E a bateria dele tem sim uma duração respeitável. O alto-falante então, nem preciso falar que é excepcional. É realmente muito, mas muito bom para um som de um celular. Lógico que não se compara a uma caixa de som, né? Mas para um celular é realmente impressionante. O seu desempenho é ótimo. Você consegue rodar games no alto, no ultra, dependendo. No dia a dia, nem preciso dizer que sobra potência, né? Então, você só fica atento à questão da RAM, né? Se você usa o celular só para jogar muitos jogos em segundo plano, é interessante 8 GB de RAM, viu? Mas 6 GB de RAM dá conta do recado tranquilamente. Quanto às suas câmeras, fotos e vídeos, qualidade acima da média. Só isso que eu tenho a dizer. Realmente, o ponto negativo dele é não vir com o Android 12 de fábrica e MIUI 13. Coisa que ele vai receber via atualização nos próximos dias ou meses. Em resumo, o Note 11 Pro Plus é o melhor Redmi até agora. É uma atualização digna sobre o Note 10 Pro. Ao contrário da polêmica do Poco X4 Pro e Poco X3 Pro que teve do Word, né? Este daqui faz jus ao seu antecessor e melhora muitas coisas. É um aparelho que eu posso recomendar tranquilamente. Então, basicamente, esta é a minha conclusão, as minhas considerações sobre este belíssimo aparelho. Então, se você curtiu o vídeo, o link de compra deste aparelho estará na descrição do vídeo. Deixe aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.